Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, vou! Vê se me esquece, mandala eu vou Olha, olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Não te quero mais, sai da minha bota, não vem com esse papo comigo, não cola, fala que me ama, tá arrependida Vê se mete o pé e segue sua vida, perdi o meu tempo, pedi meus amigos atrás de um romance que não vale nada Agora que eu tô bem, vem me procurar, tenta dar uma de malandro, só que não arruma nada Não te quero mais, afilando, só quando pede que quer dar valor Pode sair fora, sua vez passou, e se me esquece, mandala eu vou Não te quero mais, afilando, só quando pede que quer dar valor Pode sair fora, sua vez passou, e se me esquece, mandala eu vou Não te quero mais, sai da minha bota, não vem com esse papo comigo, não cola Fala que me ama, tá arrependida, vê se mete o pé e segue sua vida, perdi o meu tempo, pedi meus amigos atrás de um romance que não vale nada Agora que eu tô bem, vem me procurar, tenta dar uma de malandro, só que não arruma nada Não te quero mais, afilando, só quando pede que quer dar valor Pode sair fora, sua vez passou, e se me esquece, mandala eu vou Não te quero mais, afilando, só quando pede que quer dar valor Pode sair fora, sua vez passou, e se me esquece, mandala eu vou DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas Não te quero mais Não te quero mais, sai da minha bota, não vem com esse papo comigo, não cola Fala que me ama, tá arrependida, vê se mete o pé e segue sua vida, perdi o meu tempo, pedi meus amigos